E aí pessoal, a pedido aí de alguns inscritos, principalmente do Mauro Sabino, o canal tá fazendo novamente referência ao recuo do mar que aconteceu no Brasil em meados de agosto. As praias amanheceram em torno de 50 metros mais recuada. E isso provocou pânico aí na população e principalmente alguns sites e canais do YouTube sensacionalistas colocando aí que havia alerta de tsunami da NASA, do governo do Uruguai. Até o site G1 teve que fazer uma referência a isso, dizendo que isso não era verdade, né? Porque realmente houve muito pânico, alunos meus me ligando de madrugada, perguntando apavorados, né? Pessoal que mora aqui no litoral. Mas eu fui no local e realmente era impressionante, né? Mas a gente consultando aí os principais departamentos de meteorologia e o Departamento de Oceanografia, Física, Química e Geologia da USP, ele diz que a gente costuma observar recuos do mar entre 10, no máximo 20 metros aí no Brasil, né? E realmente, nesse final de semana foi muito mais do que isso, 50 metros, né? Então, o que eles colocam? Que a maré baixa, muito baixa, associada ao vento de quadrante norte, ocasionou vento insistente de 3 a 4 dias e muito forte, né? Ocasionou esse fenômeno. Pessoal, quem gosta de ciência, de meteorologia, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, dá um ok aí, que ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo, tá? Valeu!